No caso, no compra de carne bovina, suína e de aves, dá direito a crédito presumido quando destinado à revenda. Qual o CST a ser informado nestas compras? O CST, ele não está classificado, ele está relacionado em dois grupos. CST de crédito básico, 50 a 56. E CST referente a crédito presumido, 60 a 67. Esse CST, ele não é definido a partir da identificação, se é para revenda, se é insumo, se é isso ou aquilo. Identifica o seguinte, a operação dá direito ao crédito? Sim. Então, classifica com o código adequado. Esse crédito é associado a uma receita tributada ou da exportação? A carne bovina vai ser vendida no mercado interno ou exportado? E aí, de acordo com a natureza da receita, se é tributada, se é no mercado externo ou interno, é que eu classifico o CST. Essa é a definição. Agora, a questão é a valoração desse crédito. Por ser um crédito presumido, a empresa deve verificar e deve informar na escrituração uma das alíquotas constantes na tabela 439, que lá está relacionando todas as hipóteses de crédito presumido, sem exceção, inclusive, o da carne bovina. Então, deve verificar e informar a alíquota específica, porque se botar uma alíquota diversa, o PVA automaticamente vai identificar uma inconsistência. Eu colocar um NCM que não seja relativo à carne bovina, a carne e seus derivados, automaticamente o programa também vai identificar a inconsistência. Então, tem todas essas validações que o programa dá segurança à empresa na mensuração do crédito. Obrigado. Obrigado.